Todo mundo tem um lado descontraído, desinibido, desencanado. Todo mundo tem um lado devaço. Olha o que é isso. Um brinde ao seu lado descontraído, que pede uma devaça bem loura, bem gelada, bem gostosa. Um brinde ao seu lado descontraído, que pede uma devaça bem loura, bem gostosa. Então deve falar que Sandy, olha Sandy, vai te fuder, caralho. Não pensa que tu é gay, não pensa que tu é o quê. Não pensa que tu é o quê. Nem beba esse caralho, nem beba esse caralho. Fica fingindo, morra. Vai fingindo as pulucas. A filha de uma égua. Bem gelada, bem loura, devaça, bem devaça. Produto destinado a adultos. Ai, não sei caralho, não sei o que você tem a apresentação de olho. Olha, assim que se bebe, olha o papazinho. Não, porque eu não gosto do gosto da cerveja, então não importa se é com álcool ou sem álcool, entendeu? Eu acho amargo a cerveja, eu gosto de bebidas mais docinhas. Olha Sandy, olha Sandy, vai te fuder, caralho. Não pensa que tu é gay, não pensa que tu é o quê. Não, não sei lá, nem beba esse caralho, nem beba, nem beba esse caralho. Fica fingindo, morra. Fica fingindo, morra. Fica fingindo, morra.